E aí, senhores, como é que vocês estão? Eu me chamo Escariel, sou criador de conteúdo aqui no YouTube do Tron & Liberty, faço lives quase que diariamente aí na Twitch TV e aqui no YouTube, né, na parte da noite. E eu tô aqui pra um vídeo pra guiar os iniciantes nessa trajetória aqui dentro do Tron & Liberty. E esse é só mais um vídeo de uma sequência de vídeos voltado pra iniciantes. Então, se você tá começando agora no Tron & Liberty e quer saber mais informações sobre o jogo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo pra receber outras notificações de vídeos semelhantes a esse, pra que você possa tirar todas as suas dúvidas. E, antes de mais nada, esse é um vídeo falando sobre o sistema de característica, que é mais chamado como traits, certo? Dos equipamentos. Então, esse vídeo vai falar tudo o que você precisa saber em como desbloquear uma trait, o que é uma trait, né, dentro do jogo e como você faz pra masterizar todo esse sistema dentro do jogo, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo pra que vocês tenham todos os detalhes necessários. Aqui a gente tem um jogo, certo? E no jogo, como é que funciona? A gente tem os nossos equipamentos, certo? Então, vocês vão ver aqui vários equipamentos, né, que a pessoa pode ter. E dentro do equipamento, vocês vão ver que tem aqui, ó, nessa área, esse espaço para trait, né, que trazendo pra nossa versão seria característica, né? E aí você vai ter vários status, né, em vários equipamentos diferentes. E alguns equipamentos vai ter mais, outros menos, e por aí vai. E pra que serve esse sistema, né? Esse sistema, ele é como se fosse status adicionais que o seu equipamento vai ter pra que você monte uma build dependendo de quais status você coloque aqui. Então, dependendo de como você monte aqui, você ganha mais características pros itens, certo? Então, a maioria dos itens tem esse sistema, né, de característica, né, de traits. E você pode vir a colocar essas traits, né, como você bem queira, dependendo do item que você esteja usando. Então, como é que funciona? Aqui na interface, quando você aperta ESC, você vai ter aqui, ó, a opção de, é, de craft, né? Aqui, ó, craft. E a gente também vai ter aqui a opção de equipamento enxante. Bora se atentar a essas duas opções. Primeiramente, bora aqui pra equipamento enxante, que é como se fosse evoluir ou encantar o equipamento, né? Quando você clica aqui, você vai ter essas três abas. Level Up, Transfer e Trait, que é a característica. E aí, quando você tá nesse sistema de trait, você pode selecionar um item, né, que você queira. Vou pegar um item aqui que eu não mexi. E quando você clica nesse item, você vai ter toda essa interface. E como é que essa interface funciona? Aqui você vai ter três opções, certo? A opção da característica 1, a opção da característica 2, a da 3 e um sistema de ressonância. Não vamos falar sobre o sistema de ressonância nesse vídeo, certo? Vamos só nos atentar no sistema de trait. E como é que aqui funciona? Todo item, quando você pega, ele já vem com uma trait específica desse item. E aí, essa trait, ela pode ser algumas, dependendo do seu equipamento. Então, quando você clica no equipamento, você vai ter a opção de você ver quais são as características possíveis desse equipamento. Que tá aqui, ó. Trait List. E aí, quando você clica, você pode ver, ó. Ele pode ter Hit, Critical Hit, Heavy Attack Chance, Humanoid Bonus Damage, Massimo Health e Collision Chance. Com base nisso, você sabe que esse equipamento pode ter essas traits como possibilidade. Como ele já veio com uma trait aqui, eu posso evoluir essa trait. Assim como eu também posso desbloquear uma nova trait para o equipamento. E aí, eu vou explicar como funciona. E o terceiro do mesmo jeito, certo? Então, vamos para um item aqui que eu já tenho ele evoluído, né? Vou selecionar aqui. Aqui, como é que ele funciona? Primeiramente, para você evoluir um equipamento, você vai precisar selecionar esse equipamento. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a luva, certo? E essa minha luva, ela já tem duas traits preenchidas e evoluídas. Só que a terceira aqui não tá evoluída. E aí, como é que faz para evoluir essa trait? Você vai ter que ver qual é a trait, que no caso é Range, certo? E aí, você vai ter que usar um equipamento do mesmo tipo. Ou seja, se esse equipamento aqui é uma luva, você vai ter que usar outra luva, certo? E aí, você vai ter que ver a raridade do equipamento. No caso aqui, é um equipamento épico level 2. E aí, se eu usar outro equipamento de raridade semelhante e com o mesmo atributo, que é Range, eu vou conseguir selecionar esse equipamento e evoluir ele, certo? Ah, escariel, não dá para usar um outro equipamento não, de outra cor, de outra raridade? Dá sim. Só que você vai ter que se atentar que quanto menor o gear de equipamento, ou seja, esse aqui é um equipamento épico level 2. Se eu utilizar um equipamento épico level 1, ele não vai ter a mesma chance, né? De 100% que um equipamento de mesmo grau tem. Então, ele vai ter menos porcentagem. E aí, essa porcentagem, ele vai dizer aqui quanto que está dando. E aí, toda vez que você falhar nessa inclusão da evolução dessa trait, você vai ganhar essa pontuação aqui de Blessing. E aí, essa pontuação de Blessing vai ajudando cada vez mais o seu equipamento, né? A, em algum momento, caso você queira usar, você pode usar aqui o Blessing para aumentar a chance mesmo usando um equipamento de grau inferior, certo? Então, desse jeito, você vai conseguir evoluir essa trait que você queira para que você consiga conseguir mais status, né? Ah, escariel, como é que eu adquiro, então, esses equipamentos aí que tu tem ali, que tu está mostrando? Então, vamos lá. Quando eu venho aqui para a minha lista de equipamentos, né? Eu tenho aqui a luva, certo? Aí, vamos supor que eu quero evoluir essa luva e eu quero evoluir esse equipamento de range mais 4%, né? Eu quero evoluir ele. Eu posso procurar no leilão, primeiramente, né? Ou de equipamentos que você já tenha. Então, se eu tiver outro equipamento azul com essa mesma característica e seja do mesmo tipo, que é uma luva, eu vou poder utilizar essa luva para conseguir tentar upar. Caso eu queira procurar no leilão, que é o mais conveniente, né? Chegando em determinado ponto do jogo, você vem aqui no item, clica nele e aí você vai ter aqui, ó, trait list. Você clica nele e o que você quer é o quê? O que você quer é o quê? Range, né? Você clica aqui e aí você vê todos os itens que tem range e você pode tentar ir atrás, né? Clicando nele para ver onde dropa, né? Assim como também você pode clicar aqui nesse item que é para pesquisar no leilão. E aí você pode clicar aqui. Para pesquisar no leilão todos os itens que tem essa mesma trait. Qualquer item que você tenha aqui, que aparecer logo no começo, vão ser possíveis, porque esse aqui é um equipamento épico tier 2. Mas caso você compre um equipamento épico de nível 1, né? Ele vai ter uma chance um pouco menor, né? De evoluir o seu equipamento. E aqui está em uma ordem, né? Então você consegue mexer no filtro aqui também. Então, por exemplo, eu posso botar aqui, ó, equipamento raro para ser exibido. Aqui não tem nenhum, né? Mas eu posso botar aqui o épico normal também. Não encontrou também nenhum. Porque realmente nesse servidor já está um pouco defasado esse tipo de item. Mas você pode comprar. Escarião, como é que eu posso, nesse caso, então, conseguir mais equipamentos desse tipo? Ou transformar o equipamento que eu tenho, né? Para uma trait, assim como tu tem, diferente aqui nesses itens aqui de baixo. Você vai usar dois itens, né? Primeiro você tem esse trait conversion stone, que é um item muito importante. Assim como você tem o trait extraction stone. Esses dois equipamentos, um serve para você remover, por exemplo, esse item aqui. Eu tenho um melee endurance ali, certo? Então, com esse melee endurance, eu posso clicar aqui, nesse ícone aqui de baixo, trait extraction. Arrastar o item que eu quero. E aí eu posso transformar esse item em um item comercializável, né? Com esse status de melee endurance. E aí as pessoas que quiserem, né? Evoluir um equipamento e você quiser também vender esse equipamento para outra pessoa. Você consegue apenas usando esse trait extraction stone, né? Para remover ele. E aí você consegue botar para vender e conseguir cash para você comprar os equipamentos que você precisa para evoluir as suas traits. E o outro aqui, que é o trait conversion stone, ele serve para o seguinte. Quando você vai no item, né? E você quer, vamos supor. Eu tenho esse item aqui, que ele tem range devasion. E ele não é um status que eu quero, né? Aí você pode vir aqui na área de evolução, né? De equipamento, né? E aí você pode vir aqui, trait, selecionar o item. Se você não quer o status. Clicar nele aqui, ó. E aí você pode ou converter ele para um das possibilidades que está sendo exibido aqui. Gastando exatamente esse recurso aqui do trait conversion stone. Ou tentar converter ele selecionando qual que você quer. Só que aí além de ter o trait conversion stone que você vai precisar ter. Você também vai precisar do trait unlock stone, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês conseguem. Essas duas pedras, assim como a outra trait que eu tinha falado. Primeiramente, a pedrinha vermelha, né? Que serve para você remover a trait, né? Clicando por aqui. Que é essa pedrinha vermelha aqui. Você consegue no NPC de contratos, né? Que é o NPC que vende recursos, né? Com contratos. Então se você for ver, tem aqui, ó. A pedrinha vermelha que eu posso comprá-la, né? E você pode comprar ela por aqui. Esse NPC, ele fica na maioria das cidades. E ele tem esse ícone daqui, ó. Tá vendo aqui? Um íconezinho de moedinha. Você pode vir nele. O outro recurso que eu falei, que é para converter, né? A trait para uma que você queira. Você pode ver no NPC de guild, né? No mapa ele está marcado. Por essa opçãozinha de um baúzinho de dinheiro com bolsinha verde. E aí quando você fala com ele. Ele vende aqui as pedrinhas, né? As pedrinhas azuis. Então com essas duas pedrinhas. Você vai conseguir selecionar o equipamento. E ou converter para um desses aqui. Com a possibilidade, com a chance, né? Esse aqui. Trait Conversion Stone. Ou converter de forma selecionável. Também usando o Trait Conversion Stone. Já esse outro Trait Unlock Stone. Como é que você consegue ele? A forma mais fácil de você conseguir ele. É você indo nos NPCs de crafting. Certo? Qualquer NPC de crafting que você for. Você vai ter aqui, ó. Eu estou mostrando aqui pela interface, né? E aí, por exemplo. NPC de crafting de armadura. Você pode ir nele, né? Normalmente. E aí você pode vir aqui nas opções. De bolsinha. E aí você desce um pouco. E aí você vai ter esses dois baúzinhos aqui. Certo? Esse. Esse. E esse. Onde cada um deles. Quando você faz uma vez cada dungeon fechada. Você vai ter essas moedas aqui, né? E aí você pode juntar. Para conseguir trocar. Por esse baú aqui. São todas as dungeons normais. E aí você troca por três. Trait Unlock Stone. Ou você pode usar. Outro, né? Que esse aqui são as dungeons mais. Fortes, né? E outro aqui também. Onde todos eles você precisa fazer pelo menos uma vez. E eles dão recompensas cada vez melhores, né? Então você consegue dessa forma aqui. Você também tem outras opções de conseguir isso. Através do sistema de litografia do jogo. Então você vai ter aqui, ó. Cadê? Litografia. Onde em alguns lugares você pode ter, né? Um Lock Stone. Deixa eu ver se eu boto aqui e vai. É, aqui não diz. Mas eu posso mostrar aqui, ó. Os completos que eu tenho. E aí, ó. Tem alguns que dão, ó. Trait Unlock Stone. Então você pode ver aqui, né? É, procurar aqui qual recompensa lhe mais interessa. É... E você, com isso, você consegue ter os materiais necessários. Pra desbloquear a trait. Evoluir a trait. E, consequentemente, fazer toda a progressão de trait que você precisa. Certo? Outra coisa que pode ser uma... Aqui já é uma dica, né? Que eu tô dando pra vocês. Não faz nem tanto parte desse guia. Mas é uma dica pra você acelerar esse processo de desbloqueio de trait. Certo? É... Ah, tem mais um detalhe. Quando você tem uma trait bloqueada, né? Além de você ter esse método aqui, né? De desbloquear usando o trait em Lock Stone. O que você pode fazer também é dropar esse mesmo item com a trait que você precisa. Então eu posso... Nesse caso aqui eu poderia pegar a trait de Manacuste Efficiency, né? Então se eu pegar esse mesmo item com esse status, eu posso abrir essa trait consumindo esse item. E aí basta você ver onde que você dropa esse item. Que no caso, nesse meu caso, é dentro da Dungeon Fechada. Então se eu vir aqui na Dungeon Fechada, ele tá aqui, ó. Então se eu fizer essa Dungeon, dropar esse equipamento e ter a trait que eu preciso, eu posso usar pra desbloquear nesse meu item, né? Que eu já tenho. Beleza? Aí uma dica que eu dou pros senhores é o seguinte. Já que, pô, Scariel, se eu dropar um item desse igual, com uma trait diferente da que eu tenho, mas que eu não posso utilizar, né? Porque eu não quero aquela trait, o que eu recomendo é o seguinte. Você pode tentar desmanchar o equipamento pra que você possa craftá-lo novamente. Como assim, Scariel? Não entendi. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui, é... Deixa eu ver... Eu tenho aqui essa bota, certo? Essa bota aqui, ela tem mili-endurance, certo? Mili-endurance pra mim não serve, certo? Então eu não posso utilizar e nem no equipamento que eu uso. Mas se eu dropar ela com Magic Evasion, eu posso utilizar, né? Então o que eu posso fazer é o seguinte. Eu posso tentar desmanchar esse equipamento, né? Transformando ele em litografia. Apenas clicando aqui nele, né? Vou fazer de novo, ó. Clica nele. Aí tem a opção aqui, ó. Litograf. E aí você clica nele. E aí você pode transformar ele em litografia pra que você possa tentar craftar ele de novo com uma chance de vir o status que você precisa. Aí eu vou só confirmar aqui nele se ele vem, se ele pode ter, né? O status que eu preciso, que é Magic Evasion. Vou clicar aqui nele. É... Magic Evasion, Magic Evasion. É... Esse item aqui, ó. Ele não tem Magic Evasion. Então pra mim ele não serve. Bora ver o outro item tier 2 que eu tenho aqui, ó. Ele tem Magic Endurance. Pra mim não serve. Mas se ele tiver Magic Evasion, serve. É... Move Speed. Millie Endurance. Magic Evasion. Ele tem Magic Evasion. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nele. E clicar aqui em Litografia. Aí ele diz aqui, ó. Que eu preciso de dois itens desse. Como é que eu faço esse item? Clico nele e vejo aqui, ó. Who to Acquire. E aí ele diz, ó. Que é... É... Pode ser dropável. Mas eu também consigo fazer ele nos NPCs de crafting. Certo? Aí eu vou lá pra ver como que eu faço isso no NPC de crafting. Eu vou descer aqui, ó. E aí ele tá aqui, ó. Aí ele precisa de todos esses itens aqui. Como é que eu consigo cada item desse? Tem itens que tem, é... Que você precisa craftar, né? Como por exemplo, esse precioso estalon. Aí ele... Eu posso craftar três, que é exatamente o que eu preciso. E eu também preciso, é... Desses materiais aqui. E você pode, é... Craftar. Assim como também, é... Trocar os itens aqui pra caso você tenha algum que você precise, né? E aí você vai e crafta esse item. Nesse caso aqui, eu acho que eu só consigo craftar três. E aí eu só vou conseguir craftar um pergaminho desse, né? Não vou ter os dois, né? Não vou conseguir craftar os dois. Mas se eu pudesse craftar os dois, eu conseguiria desmanchar esse equipamento que eu não vou querer, né? Que é esse aqui. E tentar craftar ele novamente apenas com a receita, né? Porque já que eu vou ter a receita dele aqui, eu posso ir lá no NPC e craftar ele. E quando eu crafto ele, eu posso ter a chance de, em vez de vir em Magic Endurance, vir em Magic Evasion. Então, pode ser uma forma de você acelerar esse processo de você craftar o item. Existe um item que tem, né? Nessa... Nessa lista de crafting aqui, que você precisa pra craftar esse item, que é esse cara aqui, ó. Enchanted Inc. Ele dá pra conseguir também, clicando aqui, ó. Roto Acquire. E aí ele diz que dá também pra conseguir no NPC de contratos. Então, você pode vir aqui no NPC de contratos. E também comprar ele de forma quase que semanal. Então, clicou nele aqui, ó. Você desce um pouco. E aí vai estar aqui, ó. Enchanted Inc. Exatamente, você consegue comprar uma certa quantidade por semana, né? Então, desse jeito, gente, vocês meio que vão conseguir evoluir todo o sistema de trait, né? Que você possui de um equipamento e por aí vai. Então, eu vou só mostrar aqui pra vocês um item que eu já tenho. Eu vou selecionar aqui, ó. E aí eu vou evoluir a minha trait de range. Porque eu tenho dois itens que são compatíveis. Eles não são iguais, né? Um é um equipamento e o outro é outro. Só que por eles serem do mesmo tier, que é o Epico do Level 2, e eles terem o mesmo status, né? E aqui, ó, range de mais dois, ele consegue evoluir. E assim, um item que tava apenas com dois tracinhos aqui, agora tem mais tracinhos. Assim, eu consegui desbloquear o potencial máximo do meu equipamento. E aqui eu tenho outro sistema, só que eu não vou explicar nesse vídeo. Então, gente, esse é mais um vídeo aí dessa série de guias para iniciantes. É um vídeo um pouco longo, mas ele tem bastantes detalhes de como você pode conseguir os equipamentos e como você pode desbloqueá-los. E ele guia você aí para conseguir fazer todo esse procedimento de maneira muito assertiva. Então, caso você tenha dúvidas, deixa aí nos comentários. Compartilha esse vídeo para os seus amigos para eles poderem tirar todas as suas dúvidas, né? Sobre iniciantes, necessariamente. E aí vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas aqui comigo, né? Com todos os vídeos que eu tenho. Então, muito obrigado por assistir até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.